Fala aí galera, canal do Personal Horicho começa mais um vídeo. Galera, hoje eu vou estar falando a respeito de uma novidade aqui que é a Foods, tá? Essa é a versão Foods Pro e pra quem não conhece, galera, é uma empresa que está se destacando muito no mercado porque tem uma altíssima qualidade e fornece refeições completas com carboidratos, proteínas, gorduras com uma quantidade muito significativa e principalmente pra veganos, vegetarianos é uma ótima opção porque vai utilizar a proteína da ervilha, do arroz e do coco. Então fica muito interessante e eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês. Quer saber a respeito disso? Segue o vídeo aí! Vamos lá então galera, junto aqui com o Foods Pro veio esse livrinho aqui que ele mostra um pouquinho a respeito dos produtos tal e vem mostrando o que é o lema aqui da empresa que eu achei bem interessante e diferente aí no mercado, tá? Ó, vamos lá, eu só vou ler a nossa missão aqui pra vocês e depois a gente analisa aqui a qualidade, quantidade aqui de tudo, beleza? Ó, nossa missão, produzir refeições nutricionalmente completas, práticas e gostosas com impacto mínimo sobre os animais e o meio ambiente, queremos otimizar o tempo de quem está ocupado demais movendo o mundo. Então galera, além de ter aqui as proteínas, alguns tipos de suplementos que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, aqui vem mostrando a linha completa, tá? Mas eu vou mostrar no site pra vocês também, tá? Mas eles têm esse objetivo aí de... em questão ambiental mesmo, em questão dos animais, então pessoas que são veganas, vegetarianas também é uma ótima opção e quem é vegano, quem é vegetariano sabe o quanto é difícil de conseguir as quantidades de proteína, tá bom? Então realmente é bem interessante. Vamos dar uma analisada aqui, ó, tá? Como eu falei pra vocês, essa é a linha PRO, tá? Ó, em questão de quantidade, antes de mostrar a quantidade, eu vou falar pra vocês qual tipo de proteína que é utilizado, ó. É a proteína da ervilha, leite de coco em pó, proteína de arroz. Aí vão ter as vitaminas, vão ter os minerais aqui, como outros tipos de proteína, whey protein aí do mercado, tá? Mas o interessante aqui é que não vai utilizar nem a proteína do soro do leite, tá? Porque assim, como vocês sabem, os veganos, por exemplo, eles não utilizam a proteína animal e nem derivados da proteína. Então, por exemplo, você pode falar assim, ah, mas o leite, o que tem a ver? O leite veio da vaca, então não utiliza nada animal nem derivados dos animais, tá? Então vão ser esses tipos de proteína aqui, tá? Em questão de sabor, galera, sensacional. Eu já tomei vários tipos de proteínas que não tem o soro do leite e eu não gostei muito, tá? E essa sendo da ervilha e por ter também aqui o leite de coco em pó, por exemplo, faz ele ficar muito bom. E também a proteína do arroz, tá? Vamos lá em questão de quantidade, ó. O interessante daqui, galera, é que não é só a questão de ser um mix de proteínas, mas é de uma refeição equilibrada. Então vai ter a proteína, só que vai ter uma quantidade de carboidrato, gordura. Vai ser uma alimentação pra você conseguir bater a quantidade no dia a dia, na correria e tudo mais. Você consegue ter uma alimentação bem saudável e prática pra você, tá? Então em 90 gramas que você utiliza, que são dois dosadores que já vêm dentro do produto, terão 17 de carboidrato, que não é uma quantidade alta de carboidrato, tá? Mas já vai ter o carboidrato e terão 40 gramas de proteína. Muito interessante. A cada 90, 40 de proteína, aí vai ter 17 de carboidratos e 14 gramas de gorduras. Então você já vai conseguir bater a quantidade de gordura, uma quantidade significativa, que é muito importante pra sua saúde e pros resultados também. Uma quantidade também de carboidratos e o que vai ter mais, que é o grande interessante aqui, que é a proteína, 40 gramas de proteína. Então eu achei muito interessante mesmo, é uma refeição completa. E além das vitaminas, galera, vão ter as vitaminas aqui de A a Z, você já bate um multivitamínico junto. Então realmente vale muito a pena, tá galera? Aqui eu vou mostrar o modo de utilizar, mas isso vai muito a seu gosto, tá? Você pode utilizar com uma quantidade alta de água, baixa de água, tá? E fica a seu critério, tá? E é em questão de sabor. Às vezes você gosta que ele fica mais ralo ou mais grosso, tá? Mas eu vou mostrar como é recomendado você utilizar, tá? Que são, ó, a cada 400 ml de água, você adiciona os dois scoops que vão dar essas 90 gramas. Então mais ou menos 400 ml de água gelada ou quente, fica a seu critério. Eu prefiro gelada, você utiliza aí os dois scoops, tá? Esse daqui é sabor de baunilha. Eu gostei muito do sabor de baunilha, mas eu vou entrar no site aqui pra vocês e vou mostrar, é... Ó, tem na opção aqui de baunilha, tem na opção de morango e tem na opção caixa mista aqui que você tem seis de morango e seis de baunilha, tá? Vamos lá. Como eu falei pra vocês, aqui é em questão de refeição. Então não vai ser assim, ó, você vai comprar um whey protein, por exemplo, que o seu objetivo é mais proteína. Vai ser o objetivo de ter uma refeição completa, beleza? Então até mostra aqui, ó, que por exemplo, você vai pagar 26,85 em uma refeição. Vai ser uma refeição completa com, vamos dizer assim, baixo carboidrato. Porque o que menos vai ter ali, o que mais vai ter vai ser as proteínas, que são essas 40 gramas. E como eu falei pra vocês, com uma altíssima, um valor biológico muito interessante. Vai ter 8 gramas de fibras também, que é uma quantidade muito legal. 25 vitaminas e minerais, tá? E terão aqui esse valor de 26,85 por refeição, tá? Ó, eu vou entrar aqui no site pra vocês. Só pra mostrar que tem outra linha também, tá? Essa que eu tô falando, essa daqui, a Pro, tá? Que vai ter a do chefe, vai ter essa bag original, que é a primeira que você lançada. E tem esses dos vidrinhos que você compra, que é a mesma coisa. A quantidade que eu falei pra vocês, só que já vem no vidrinho pronto pra você tomar. Aí fica a seu critério, tá bom? Então, eu vou deixar, galera, aqui no primeiro link da descrição, o site oficial pra vocês, tá bom? Da Foods, pra você conhecer a linha completa, todos os sabores, tá? E galera, o que eu falo pra vocês, como vocês podem até analisar aqui no site, ó. Forbes, Exame, Negócios, Gazeta do Povo, Grandes Empresas, Grandes Negócios. Ela tá muito em alta, porque ela tem uma altíssima qualidade. É uma refeição completa pra você, com carboidrato, proteína, gordura, fibras, vitaminas e minerais. Então, você já consegue tudo em uma alimentação só, numa refeição só, com preço razoável pra você. Se você fosse comprar uma marmita aí, por exemplo, você pagaria mais do que isso, tá? Então, é uma quantidade muito interessante, principalmente pra pessoas veganas, vegetarianas. Vai ser uma opção muito legal pra você. E principalmente, como eu falei pra vocês, de proteína, que às vezes você não consegue bater essa quantidade de proteína, porque fica um pouco... Quem é vegano vai saber várias opções, tá? Mas fica um pouco mais difícil de você bater a quantidade de proteína aí durante o dia. E vai ser uma opção bem legal pra você e bem completa mesmo. E pra qualquer tipo de pessoa, que você vai conseguir ter uma alimentação bem legal. Às vezes, você tá comendo muita carne, quer dar uma diminuída, você dá aquela intercalada nas suas refeições, também fica bem legal, tá bom? Eu vou deixar, como eu falei pra vocês, primeiro link da descrição, o site da Foods. Você conhece a linha completa. E você pode utilizar o meu cupom lá, o Personal Maurício, que vai te dar desconto ainda. 10% de desconto, tá, galera? Então, desconto muito bom, que você utiliza meu cupom Personal Maurício lá e ganha esse desconto também, beleza? Então, é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal se não é inscrito ainda. Valeu, até a próxima. Fui!